Mas há quem se preocupe com esses perigosos, talvez? Esse terá que esperar a chegada de uma nova espécie de filósofos, diferentes em gostos e inclinações a seus predecessores. Filósofos do perigoso, talvez, em todos os sentidos da palavra. Agora, falo com toda sinceridade, pois vejo a vinda desses novos filósofos. Olha só pro tempo, como ele está. Olha só pro tempo, pergunta se vai parar. Perdi o trem das sete, das onze vi ele embora. Não pude fazer nada, vou caminhando agora. Estrada está torta, minha visão tortuosa. Talvez os galhos secos ou robôs irem embora. Talvez a brasa acesa na ponta do horizonte. Seu nome é Aurora, segurava uma sacola. Pro chão valia muito, pra mão nenhuma esbola. E a sede me devora, me aparece a rotatória. Com a plaquinha da vitória, escrita é agora. Mas já era meia noite, tava suja a minha gola da bebida mágica. Com o cheiro de prognância, dava ânsia, a intolerância. A toxina mundana. Contaminada através da maldita Babilônia. A partir dali foi a insônia, os pensamentos que cria retoma. E toma paci, toma o ego e faz fluir. A temporalidade, antiga vibração, naturalidade. E a interogenia, fora de cidades. Pode parecer mentira, mas não se sabe se somos de verdade. Ainda, a planta de cura me fala. Estímulo, estímulo, precisa de estímulo. Estímulo, estímulo, precisa de um cochilo. Estímulo, estímulo, preciso de estímulo. Estímulo, estímulo, precisa de um cochilo.